Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo da guerra que eu fiz depois que eu tenho que mostrar o fogão e o nome do fogão é NTK que é náutica náutica é náutica, o nome do fogão é náutica Tão, tom dum, dum 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 Tala Abre 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 Se vocês gostarem desse vídeo, mandem um monte de like aí, que daí eu vou ficar muito feliz. Quem mandar like tristinho, não vai dar a felicidade. Então, esse aqui é o negócio de pôr na paninha. Você pode virar aqui pra colocar as parelhas pequenas. Esse aqui é pra colocar as parelhas pequenas. Coloca a panela aqui. Esse aqui é pra colocar a panela mais grande. Aqui, eu vou ler aqui. Preculpa. Precaução. Precaução. Então, esse é o vídeo de colocar panela assim. Assim é pra colocar panela pequena. Coloca a panela grande. Gente. Prestando atenção. Então, eu vou abrir o fogão aqui. Ah! Deixa eu fazer aqui e depois eu vou mostrar pra ti. Aqui, esse é o manual de expulsão comum. Ou não pode colocar gordura. Não pode colocar panela com fogo alto. Não pode colocar dois fogões. Não pode deixar o fogão queimando. Pode deixar o fogão assim. Pode deixar o fogão assim. Pode deixar o fogão assim. Pode deixar o fogão em cima. Então, esse é o manual, gente. Tchau, Manu. Esse aqui é o manual de descrevedor. Esse aqui é o manual de descrevedor, não. Então é essa pecinha aqui ó, gira, 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 gira a pecinha. Eu acho que caiu de uma coisa. Esse aqui é o fogão. Daí você abre, você abre e ele pede. Aqui ó, aqui nesse aqui ó, ele coloca o fio do gás. Daí o fogão pega. Daí o fogão fica aqui no outro. Eu acho que esse aqui vai ser pra mim. Ah é, esse aqui, aqui dentro é pra colocar o spray. Aqui é pra eu colocar essa pecinha aqui. E daí o fio vem aqui e daí energia ventura pra cá. Daí energia ventura pra cá, nesse fio aqui. Daí dá faísca e pum. Daí é sem fogão. Esse aí eu já mostrei pra vocês. O fogão inteiro. Primeiro aqui ó, se você virar esse foguinho aqui ó, pra cá, esse negócio aqui vai pra baixo. E se você virar esse foguinho aqui, ele dá faísca. Pai, eu levei um choquinho. Um choquinho de nada da faísca. Aqui ó, a faísca ó, a faísca ó. Gira aqui, até me foge. Eu já levei uma facada Então tchau gente Tchau Tchau